Má baby, eu vivo sozinho Sem seu amor, não tem mais flor em meu caminho Já tentei esquecer, não pode ser, não consegui Má baby, quanta tristeza, depois que eu perdi você Já não tenho paz, se você prometer, tudo esquecer Não é o mais Vem, vem, me consolar, vem, vem, estou tão só Vem, vem, não quero mais amar ninguém, ninguém Má baby Já tentei esquecer, não pode ser, não consegui Má baby, quanta tristeza, depois que eu perdi você Já não tenho paz, se você prometer, tudo esquecer Não é o mais Vem, vem, me consolar, vem, vem, estou tão só Vem, vem, não quero mais amar ninguém, ninguém Má baby Lá, 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 lá Se você prometer, tudo esquecer, não é o mais Má baby La, 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 la